Fala aí pessoal, Marcel Collin aqui. Hoje quem vai ensinar inglês pra nós é o Foo Fighters de novo. Fazia tempo que a gente não aparecia aqui, eu sei, mas coisas de rotina apareceram e atrapalharam um pouquinho a nossa agenda. Por um lado isso foi bom porque tem algumas mudanças que eu quero comentar com vocês que vão acontecer por aqui. A partir de agora, os nossos vídeos de aula falando sobre a música específica, eles vão ficar um pouquinho mais curtos porque a gente vai se concentrar muito mais no vocabulário, nas palavras e no sentido da música. Aquelas partes de explicação, de expressões e de gramática, eu decidi que eu vou começar a diluir em pequenos vídeos durante a semana. Eu acho que fica mais fácil pra todo mundo se localizar, fica mais fácil pra eu poder colocar uma explicação um pouquinho mais detalhada e fica mais fácil também pra eu poder colocar exemplos de outras músicas. Porque os vídeos estavam ficando um pouquinho longos demais, não que eu me importe com isso. Eu acho que quando a gente fala do que gosta, quando a gente ouve aquilo que gosta, vídeo longo não é problema. Porém, eu acho que fica muito melhor explicar de maneira mais diluída. Sem contar que facilita muito o meu trabalho também. Ao invés de editar e cortar um vídeo longo, único, eu consigo cortar vários trechinhos de vídeos separados. Isso me dá mais agilidade pra poder trabalhar, pra poder continuar colocando material aí. Outra coisa, eu vou disponibilizar, vou deixar no primeiro comentário aqui, vou deixar ele fixado, um pequeno e-book sobre essa música aqui do Foo Fighters. Então, nesse material você vai achar aí a letra com as expressões, você vai ver as expressões com vários exemplos e no final tem algumas atividades aí pra você poder praticar também. É um modelo, vamos ver se vocês gostarem. Eu posso fazer pras próximas músicas e pra algumas músicas que a gente já falou aqui. Então, digam aí, dêem uma olhadinha e digam o que vocês acharam, se vale a pena ou não continuar tendo esse tipo de material. Beleza? Então, vamos lá que tem muita coisa pra falar aqui. Foo Fighters, já falamos sobre Foo Fighters antes por aqui. Já fizemos outras músicas deles por aqui, mas a música de hoje é nova. É Rescued. E assim a gente deixa esse vídeo datado, falando que essa música é nova. Ela foi lançada agora, recentemente, no dia 19 de abril de 2023. E ela é uma resposta a talvez um dos acontecimentos mais trágicos aí da história recente do Foo Fighters, com certeza. Mas da história recente do rock and roll também. Quem gosta de rock, quem gosta do Foo Fighters, quem gosta de música boa, como eu costumo falar, sabe que em março de 2022, o baterista do Foo Fighters, o Taylor Hawkins, deixou esse mundo. E deixando esse mundo, ele também deixou um buraco gigantesco no Foo Fighters e deixou um buraco gigantesco no rock and roll também. Porque o talento, a habilidade, a sensibilidade que esse baterista tinha fazendo música era algo simplesmente impressionante. E essa música, Rescued, que é a primeira que eles lançaram desse álbum novo, que está por vir aí em junho. Está marcado para sair dia 2 de junho de 2023. E vamos lá, né? Vamos esperar que seja um grande álbum à altura dessa grande banda. Essa música de hoje, Rescued, ela é uma resposta a esse acontecimento. Essa é a capa do álbum. O álbum chama But Here We Are. Mas aqui estamos nós. Quer dizer, apesar de tudo que aconteceu, aqui estamos nós. Então vamos lá, vamos falar da letra dela direto. E conforme a gente for falando da letra, eu falo sobre alguns detalhes. Ele começa assim. Aqui tem várias expressões para a gente resolver. Então, primeiro. Aconteceu de repente. Aconteceu em um flash. Imagina um flash de fotografia piscando. Ou um raio piscando no céu. Isso é in a flash. Em um raio, em uma fração de segundo. Veio em uma fração de segundo. Veio de repente. It came in a flash. Se liga aí que essa semana vai ter vídeo explicando só essa expressão. Com exemplos, com casos em que ela aparece em outras músicas. Então, acompanha a gente aí que vai ter uma mini aula só das expressões dessa música. Beleza? It came out of nowhere. Out of nowhere é do nada. Então, olha só. It came in a flash. Veio de repente. It came out of nowhere. Veio do nada. Aconteceu do nada. It came out of nowhere. It happened so fast. It happened. É aconteceu. É o passado de happen. Que é acontecer. E it happened quer dizer que aconteceu. Aconteceu. Esse it está aí porque o happen não pode aparecer sozinho. It happened. Aconteceu. So fast. Tão rápido. So fast. And then it was over. And then it was over. Acabou. It was over. Se você falar it is over, também quer dizer acabou. Só que aqui ele está falando de uma coisa que aconteceu no passado. It was over. Então, aconteceu de repente. Veio do nada. Foi tão rápido. E acabou. Do nada. Do que ele está falando aqui? O que você acha? Então, é uma referência ao acontecimento. A perda do Taylor Hawkins. Porque foi algo muito repentino. Para todo mundo. Aconteceu rápido. De repente. E quando todo mundo se deu conta. Era aquilo. Esse álbum novo. Todo ele. É um retrato de como a banda lidou com isso. Durante o ano seguinte. Durante 2022, 2023. Ele ainda não foi lançado. No momento dessa aula. Mas eu espero que o Marcel do futuro ouça e confirme que ficou sensacional. E que contou uma vitória magnífica. Seguimos. Are you thinking what I'm thinking? Is this happening now? Vamos por partes aqui. Are you thinking? Are you thinking? Você está pensando? Are you thinking? What I'm thinking? Você está pensando no quê? What? What I'm thinking? Você está pensando no que eu estou pensando? Are you thinking what I'm thinking? Olha, essa frase é legal para usar, né? Dá para puxar ela direto. Do jeito que ela está aqui na música. E colocar no seu contexto. No seu dia a dia. Is this happening now? Is this happening? Isso está acontecendo? Is this happening? Agora? Now? Outra pergunta que pode puxar ela inteirinha e usar no seu contexto. Is this happening? Isso está acontecendo? Are you feeling what I'm feeling? Are you feeling? Olha, percebe que ele repetiu a pergunta que ele fez antes, né? Antes ele falou. Are you thinking what I'm thinking? Agora ele pergunta. Are you feeling what I'm feeling? Você está sentindo o que eu estou sentindo? E aí, antes ele perguntou. E agora ele confirma. This is happening now. Isso está acontecendo agora. Então, isso aqui resgata aquelas primeiras aulas de inglês, né? Que quando na interrogativa a gente tem que inverter a ordem do verbo ou do auxiliar. Então, quando eu afirmo this is happening, para perguntar eu preciso dizer is this happening? Então, seguimos nessa ideia, né? Poxa, você está pensando o que eu estou pensando? Isso está acontecendo agora? Aqui ele está colocando, está se colocando em dúvida, né? Aquela negação por conta da morte do amigo. Are you feeling what I'm feeling? Você está sentindo o que eu estou sentindo? Pá, isso está acontecendo agora, infelizmente. Seguimos. We are all free, to some degree, to dance under the lights. We are all free, to some degree. We are all. Somos todos. We are all. Nós somos todos livres. We are all free. Free é livre. To some degree. Esse to some degree é até certo ponto. Não somos totalmente livres. Nós somos livres até certo ponto. We are all free, to some degree, to dance under the lights. Pra dançar, to dance under the lights. Under é abaixo. E the lights, das luzes. Então, somos todos livres até certo ponto pra dançar embaixo das luzes. I'm just waiting to be rescued. Bring me back to life. I'm just waiting to be rescued. Aqui, I'm just waiting é eu só estou esperando. Eu tô só esperando. I'm just waiting to be rescued. Para ser resgatado. Waiting to be rescued. Aqui é legal. Esse I'm waiting é eu estou esperando para ser to be. E a gente vai falar sobre isso numa das aulas dessa semana. Quando é que eu uso waiting to? E a gente vai ver vários exemplos disso. E aqui ele tá falando, I'm just waiting to be rescued. Eu estou esperando para... Waiting to... Ser resgatado. Be rescued. Bring me back to life. Aqui é o phrasal verb, né? Bring back. Bring me back. Me traga de volta. Me traga de volta a vida. Bring me back to life. Pra mim é engraçado, pra você que é fã de música, principalmente lá dos anos 2000, você que viveu essa época, você vai lembrar desse álbum aqui, do Ivan Essence, que tinha essa referência a Bring me back to life. Me traz de volta pra vida. Então olha só, beleza, a gente é livre, a gente pode fazer as coisas que a gente quer, só que agora eu tô esperando para ser resgatado. Resgatado do quê? Do que ele tá falando aqui? Dessa situação horrorosa em que todo mundo foi pego. É como se a situação fosse tão difícil que a banda e os amigos estivessem pedindo para ser resgatados. Seguindo então, eu só quero colocar pra vocês aqui um exemplo desse waiting to, tá bom? Olha só. I'm waiting to be rescued. Eu estou esperando para ser resgatado. Olha alguns exemplos aqui, rapidinho. Os Beatles lá em Lucy in the Sky with Diamonds, tem uma frase que diz assim, Taxis appear waiting to take you away. Taxis aparecem esperando para te levar. Waiting to take you away. Embora. Então olha, a mesma situação. Waiting to take you. Esperando para te levar. O Coldplay em Clocks também usa essa estrutura. Ele diz assim, a tiger's waiting to be tamed. Um tigre tá esperando para ser domado. Waiting to be. Esperando para ser domado. Eu vou trazer vários outros exemplos no decorrer da semana, tá pessoal? Então fiquem tranquilos aí que vai ter mais coisa pra gente falar sobre esse waiting to. Tá bom? Kings and queens and in-betweens we all deserve the right. Kings and queens. Reis e rainhas. And in-betweens. Esse in-betweens é algo que tá no meio, é algo que tá no meio termo, no meio do caminho. Algo que é intermediário. Então, reis e rainhas. E aqueles que tão no meio, we all deserve the right. Todos nós merecemos o direito. Todos nós temos o direito. We all deserve the right. Olha esse we all. Nós todos. Ou todos nós, se você preferir. I'm just waiting to be rescued. Ele já falou antes isso. Depois ele muda pra we're all just waiting to be rescued. Nós. Então primeiro ele diz, eu só estou esperando pra ser resgatado. Nós todos estamos apenas esperando pra ser resgatados. Tonight. Hoje à noite. Essa noite. Fazendo uma referência à noite do ocorrido. E ele segue. I fell in a trap. My heart's getting colder. It's coming on fast. It's over my shoulder. Aqui, vamos pensar na expressão aqui. Então, trap é armadilha. Trap. Armadilha. E fell é o passado de fall. Que é cair. Então, I fell in a trap. Eu caí em uma armadilha. Em português a gente usa isso também, né? Caí numa armadilha. Caí numa cilada. I fell in a trap. My heart's getting colder. Aqui, ó. Esse my heart's é uma contração pra my heart is getting colder. Meu coração está ficando mais frio. My heart's getting colder. It's coming on fast. It's coming on é está chegando. It's coming on. Tem uma música do Gorillaz. Que ele fala lá pelas tantas... My future is coming on. Meu futuro está chegando. Aqui ele diz... It's coming on fast. Está chegando rápido. Fast. E it's over my shoulder é uma expressão... Eu coloquei aqui por cima do meu ombro. É uma boa expressão. Em português ela fica meio estranha. Mas assim... Quando algo está atrás de você... Ou quando algo está fora do seu campo de visão... A gente tem essa ideia do over my shoulder. Imagina que você está andando na rua e você tem que sempre ficar meio que olhando por cima do ombro. Porque tem algo atrás de você que pode ser perigoso. Pode ser uma ameaça. Pode ser algo que te deixa preocupado. Isso é over my shoulder. A gente também pode usar para alguma coisa que está no seu passado. Então olha só que legal. O over my shoulder pode ser algo que está atrás de você e te preocupa. No sentido físico. Literal da coisa. Você está andando em um lugar muito escuro e daí você percebe que tem alguém te seguindo. Você olha por cima do ombro. Agora, isso também pode fazer referência ao teu passado. Se você tem algo no seu passado que te incomoda e que te preocupa e que você fica o tempo inteiro olhando para trás e vendo isso. E aí isso assume a forma de um arrependimento ou alguma coisa desse tipo. Então também traz a ideia do over my shoulder nesse caso. E essa imagem faz muito sentido aqui. Então olha. Poxa. Eu senti que eu caí numa armadilha aqui. Meu coração está ficando gelado. Está vindo tudo muito rápido. E aí eu começo a pensar se eu tenho algum arrependimento. Se eu tenho alguma preocupação. Se nem algo que eu poderia ter feito. E a partir de hoje eu sempre vou precisar andar olhando over my shoulder. Looking over my shoulder. Porque esse passado vai estar lá martelando todos os dias. Forte essa imagem, né? E aí ele termina com a frase rescue me tonight. Resgate-me essa noite. Então tudo isso, toda essa música, ela é uma grande referência a esse acontecimento tão terrível que foi a passagem, a partida do Taylor Hawkins do Foo Fighters. Beleza, pessoal. Então é isso. Essa é a música Rescued do Foo Fighters. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido novas palavras. Tido alguns insights de inglês. Então lembrando, durante a semana vocês vão ter novos vídeos falando sobre expressões específicas dessa música. E exemplos que estão em outras músicas. Não só do Foo Fighters, mas de outras bandas dessas que a gente gosta tanto. E lembrem-se que no comentário fixado também tem um presentinho aí pra vocês. Digam o que vocês acharam. Porque se vocês gostarem, aí eu continuo fazendo esse material. Se não, a gente deixa pra lá. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Até mais.